E eu queria falar, né, já que estamos falando aqui da nova era do Corinthians, que pode ser uma nova era, e acho que tem um nome em comum aí, não sei se vocês vão concordar comigo, né, que é o... Aliás, tem um marco em comum, né, que é a saída do nosso querido grande Cássio e a entrada desse cara aqui, ó, Carlos Miguel. Por isso que é uma nova era no Corinthians, porque o Carlos Miguel, ele agora chegou, chegando, vai ser o goleiro titular do Corinthians aí, realmente tomou essa vaga do Cássio de vez ou, Marcão? Ah, cara, aparentemente já era, né, o Carlos entrou, é uma partida boa atrás da outra, novamente entra aquilo do que eu falei, dos problemas defensivos do Corinthians, o Carlos Miguel tá salvando o Corinthians todo jogo, cara. Fecha o gol contra o América de Natal, fez defesas absurdas lá, fez o Ponte Açaí com um resultado positivo lá, porque ele fez pelo menos quatro defesas absurdas no jogo. E agora, novamente, contra o Nacional, né, no momento que o jogo estava 1x0 pro Corinthians ali, o Nacional teve chance de igualar a partida, e o Carlos, novamente, muito seguro, é um goleiro muito grande, é um goleiro ágil, e pra altura dele é impressionante ele ser... a velocidade que ele tem, né, e o Cássio tava precisando de ser preservado, como a gente falou algumas lives atrás. O que é bom pro Cássio, que agora tem, parece que o Cruzeiro querendo contratá-lo, né, mas eu sou corretivo, eu não negocio o Cássio nunca, o Cássio é pra aposentar no clube. E o Carlos Miguel demorou pra assumir essa titularidade no Corinthians. Ele tava muito na sombra do Cássio, porque é muito difícil substituir um goleiro como o Cássio, a gente viu São Paulo, Palmeiras, sofrendo pra substituir o Rogério e o goleiro Marcos. Então eu acho que o Corinthians tem que fazer essa transição mesmo, e evitar perder um craque do time aí, os maiores ídolos da história, ainda mais que você tem um ótimo goleiro no banco aí, que agora tomou a titularidade, e pra mim ele já vai ser titular até o final da temporada. O Carlos Miguel é um ótimo goleiro, né, Levisão? O que você acha aí? Dê sua opinião sobre essa era do... A nova era do Carlos Miguel, né, e a era que se foi do Cássio. Dê sua opinião aí pra galera. Eu acho que o Carlos, assim, veio pedindo passagem, pegou um foguete, assim, demorou até ele conseguir o espaço dele mesmo na equipe do Corinthians, eu acho que até demorou, até desgastou demais a relação do Cássio ali na titularidade, muitos torcedores criticando o Cássio acima do necessário, na minha visão, porque é um goleiro que, pra mim, é o maior ídolo da história do Corinthians, isso daí é um assunto amplamente discutido, mas, assim, as pessoas, elas começaram a tirar o Cássio pra nada, por causa das atuações dele, e as atuações dele não estavam condizentes com o goleiro, com a história que ele tem, e eu acho que essa passada de bastão, podemos dizer assim, demorou a ser feita, mas assim que foi feita, o Carlos Miguel vem numa sequência muito boa, que eu não vejo o Cássio voltando à titularidade, e o Marcão, assim, chegou a comentar que o Cássio é goleiro pra aposentar do Corinthians, eu sinceramente acho que o Cássio, ele tá um pouco acomodado no Corinthians, assim, com o passar do tempo, e eu não acho que ele vai aceitar por muito tempo essa posição de ficar no banco, então eu acho que isso vai criar uma certa insatisfação da parte dele, até porque o goleiro precisa de regularidade, o goleiro não reveza, é muito difícil um goleiro que reveza, um time que reveza goleiro, e ele vai acabar, ele optando pela saída, então, assim, não acredito que o Cássio vai ficar no Corinthians na metade do ano pra frente, ou pelo menos essa temporada, é o máximo que eu acredito, tá? Eu não acredito que ele vai ficar no Corinthians a longo prazo, e eu também não acredito que ele vai recuperar o espaço dele, eu acredito que o Carlos Miguel realmente veio pedindo passagem, vem pedindo pra ser o goleiro titular, e eu acredito que ele vai ganhar essa confiança do técnico, vai ganhar essa confiança do técnico e vai fazer partidas consecutivas como titular, e aí vai ficar um pouco difícil pro Cássio recuperar esse espaço, não consigo ver margem pro Cássio retomar a titularidade no Corinthians em um curto espaço de tempo. Cássio retomar Cássio retomar